Ele tava fazendo o treino com o rabo pra baixo. É um sinal que você já tem que ficar, opa, o cachorro tá com medo, o cachorro tá desconfortável? Inicialmente não, porque o cachorro pode estar com o rabo pra baixo só porque não tá com tanta expectativa, tão animado. E border collie, quando o border collie tá com muita expectativa, o rabo dele fica pra baixo, tá bom? Principalmente border collie de pastoreio. E ele é 50% pastoreio. Então, quando ele tá caçando na cabeça dele, brincando e tá bem, e tá excitado, não num nível tão alto, mas ele tá excitado, ele vai ficar com o rabo pra baixo. Agora, a pergunta da Dora é extremamente boa. É assim, tô vendo que o cachorro tá com o rabo baixo. Será que tá muito desconfortável pra ele? Aí, a gente tem que seguir uma regra de leitura corporal. Nunca! E eu digo nunca, e quando eu falo nunca é sempre, hein? Nunca leia um sinal apenas. Então, exemplo. Eu tô sentado aqui, e de repente eu fico corcunda. Alguém aí na câmera pode olhar e falar, o Henrique tá corcunda, porque ele tá desconfortável de falar em público. Só que a pessoa tá ignorando que eu tô fazendo uma live, que eu tô falando com vocês, o meu tom de voz tá normal, que eu tô me mexendo. A pessoa tá ignorando tudo isso. E ela se concentra apenas na posição das minhas costas. E na natureza, normalmente, sinais são multimodais. Henrique, não entendi nada do que você falou. Eu repito. Na natureza, normalmente, quando a gente quer passar uma mensagem, a gente passa ela em mais de um canal. A gente passa ela de várias formas. Então, se eu tivesse tímido, além de eu estar corcunda, eu estaria com a voz mais baixa. Eu estaria falando mais assim, numa conversa monotônica. E eu estaria evitando olhar pra câmera, porque eu ia ficar desconfortável. Então, eu ia olhar assim. E aí, eu ia tentar falar mais baixo. Eu ia me incomodar. Eu não ia querer que ele errasse. Vários sinais eu ia passar nessa direção. E isso tem a ver com a evolução do sinal verdadeiro. Que é uma coisa da biologia e etologia que a gente não precisa entrar em contar. Mas, de forma geral, quando a gente quer passar uma mensagem pra outra pessoa, consciente ou inconscientemente, a gente passa por vários canais. Por exemplo, quando você tá lá na balada, ou quando a gente estava lá na balada, e aquele gostosão, bonitão, ele tá se achando, ele estufa o peito, ele fala mais grosso, ele enxerga, é aquele negócio assim. Então, presta atenção que os sinais, eles são todos na mesma direção. Por que que eu estou falando isso? Porque a gente tem que olhar todos os comportamentos que o Jó tava emitindo na hora. O Jó, ele teve alguma hora que ele ficou desconfortável? Teve, teve sim. O rabo entre as pernas, podia ser sinal disso? Poderia. Só que aí, a gente tem que ler mais sinais. Nunca pegue um sinal de comportamento do cão pra ler. Leia mais sinais. Então, por exemplo, se ele estivesse fazendo muito lip-leaking, se ele estivesse se afastando de mim, em vez de se aproximando, se ele estivesse parado de comer, se ele estivesse com orelhinha muito pra trás, se ele estivesse agachado, tudo isso são sinais que mostram, olha, o Jó está com medo, o Jó está desconfortável, e não é um problema. Aí, eu leio isso e falo, opa, tô exagerando demais. No meu treinamento aqui, que horas que eu comecei a voltar algumas etapas e pagar mais dele, na hora que eu percebi que ele andou pra trás. Porque aproximar ou afastar é um sinal muito fácil de você ler. Você não precisa ficar concentrado tanto. A orelha abaixou. Ai, o rabo desceu. Ai, a pata fez isso. Não precisa. Vamos concentrar primeiro no sinal mais fácil, que é afastamento ou aproximação. E leia mais sinais. Então, quando o cachorro está com medo, ele vai passar mais sinais na mesma direção. Ele vai ficar com a orelha pra baixo. Ele vai evitar olhar no seu rosto. Ele vai se afastar. Ele não vai querer comer. Ele vai passar muitos sinais. E aí, você leia os sinais. Agora, o cachorro pode estar brincando, chegando perto de mim, querendo comer, com o rabo baixo. O rabo baixo é um sinal só. Mas tem cinco sinais mostrando que o cachorro está tranquilo e um sinal só mostrando que ele não está. Então, está tudo bem. Nessa hora, está tudo bem. Se você quiser aprender mais sobre adestramento de cães, aprenda com quem vive e respira adestramento. A gente dá live toda semana no YouTube. A matrícula está na nossa bio.